Bora então dançar com a pista de vocês, bora lá Isso é coisa de cinema O mal vai cair em loucada, o pinheiro no chapéu Ouço uma oração, sim, meu coração do céu Alô, galera de calçóis, alô, galera de pião Quem gosta de rodeio, bote, 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 alô, galera de calçóis Alô, galera de pião Quem gosta de roteiro, bate-papo-pum-pum Alô, galera de cowboy Alô, galera de piano Quem gosta de roteiro, bate-papo-pum-pum Oh, girl, in the mornin' you like my world This is where you're gonna live your life right Over the deep, we're not the fortunate ones And, girl, you say, what a hot fun Oh, girl, you say, what a hot fun Olha lá quem vem virando a esquina Vem Diego por toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha E seu jeito de malandro E com a Diego-alma, ele chega com a dança Consumido pelo ritmo, a catanga E o DJ que já conhece, toca e suma Meia-noite pra Diego, a danção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Acererê, a-cererê Derrepentude reverencei Viu não uma alma, a-bien-de-fug E a-bien-de-fug Acererê, a-berê Derrepentude reverencei Viu não uma alma, a-bien-de-fug E a-bien-de-fug Acererê, a-bien-de-fug Derrepentude reverencei Viu não uma alma, a-bien-de-fug E a-bien-de-fug Eu não tenho carro importado Mas arrailo que é doer Toda suja de barro Mas tudo o valor que dá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pastor Os meninos da petuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapão de bala Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da petuária Não para Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim, olha Olha eu beijando pra casa do nunca mais Olha eu beijando na cama do nunca mais Esse nunca mais É uma chance de falar É o básico em um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não resta Você bebe, você fuma, você trans Tudo isso a amiga contou Não fui, não bebo, só trans É desafio a sua vida Mas será eu Tô comendo pra essa trabalhava E ser satähän Que sel tos bom beber Não saem de cima Respeita o rosto e não me subestimula Eu não sei Tô comendo pra enquanto Tô comendo pra cabeça 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 Tive love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero esquecer Tive love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero conhecer Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Tive love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Tive love, 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 tu não quis, quis, quis O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina, vou refrescar a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave, tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo e a rabê tá balançando O couro tá comendo, mano E o pão tá quebrando, nego Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê As mãos aqui, puta, aqui Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê